O que é isso? Olha esse pra colocar na mão, olha! Essa corda é pra ajudar a subir? Nossa, é muito difícil! Olha esse pra colocar na mão, né? Muito bem! Fala galera, bom dia! Aqui quem tá falando é o Branco, se você acabou de chegar no vídeo já escreve nos comentários. Cheguei! A Laurinha já tá aqui explorando. Laura, onde você vai? Vou passear na floresta, pai. Bom dia, mamãe. Bom dia! Galera, estamos num hotel em Girona, perto de Barcelona, que hoje vai ser o casamento do Rômulo e da Mirella. E a gente tá aproveitando aqui pra conhecer um pouco o hotel. Olha que legal! Tem um parque infantil aqui com balancê, mesa de ping-pong, lá atrás tem escorregador. Ali tem uma super piscina, muito legal. Aqui tem, o que que é isso? Uma pista de pádel. Pádel é tipo tênis, só que menor, em ambiente fechado. Aqui tem uns vidros atrás, assim, pra bola rebater. Muito legal, procurei no Google. Paddle. Eita, uma bola! Meu Deus! Meu Deus! Eu tenho uma bola aqui, Barco. Uma bola! Olha bem! Uma bola! Uma bola! Uma bola, Marcos! Uma bola! Oh, meu Deus! Uma bola! Uma bola! Uma bola! Uma bola! Uma bola! Uma bola! Tá aqui andando na beira da piscina. Ó, tá muito cheio. Tá muito cheia? Tá. Eita, muito cheia, né? Ó, vai ser tá, tá? Tá bom. Tá quente ou tá fria? Tá gelada. Tá gelada, né? Olha lá, Marcos, ela tá vindo. Eita, ela tá olhando pra gente. Tá vendo? Olha lá, ela tá olhando pra gente, Marcos. Você viu? Sim. Vamos ver a outra. Vamos ver a outra. Papai, essa aqui tá dormindo. Essa aqui tá dormindo também, ó. Essa é... Olha lá aqui. Uou! Aqui tem muitas. Papai, ó! Essa daqui é muito grande. Essa é muito grande. Essa é grande. Nossa, Marcos, aquela ali, que medo. Ela tá olhando pra mim. Marcos, ela tá olhando, cuidado. Obrigada. Obrigada. Bem vindos. Mercias. Obrigada. O que tem aqui pra você? Uma flashmim? Uma flashmim? É pra você. Um relógio, um presente pra você. Vamos abrir? O Rômulo que deu! Aê, é gostado! Como é que se diz? Como é que se diz pro Rômulo? Muitas graças! Travou! Vamos abrir! Nossa Senhora, que relógio poderoso! Deixa eu ver... Blaze! Gostou? Muito legal? Agora você pode ver a hora. Você vai saber qual é a hora de comer, qual é a hora de dormir e qual é a hora de ir pra escola, né? Pra não perder nada. Gostou? Tioca! Galera, a gente acabou de chegar num outro hotel que a gente falou pra vocês. A gente dormiu uma noite em um hotel e agora a gente tá no hotel onde vai ser o casamento. O casamento vai ser hoje, daqui a duas horas. E a gente precisa se arrumar agora, tomar banho e ir pra chegar no horário. Olha que quarto legal! Uma cama muito style. Gostou, Marcos? O Marcos já chegou e já tinha um relógio pra ele, ó. Do Blaze. A Claudia já tá separando os nossos comes e bebes. Não vai se matar a Claudete, cuidado. Muitas águas, muito suco. Ah, e já tinha água ainda, olha que legal. Já chega no quarto e já tinha água. É, outra coisa muito legal, ó. A gente já chegou e já tinha isso daqui esperando a gente ir no quarto. Pão, uma faca, dois tomates, sal. Isso daqui é o que? Azeite? Sim, azeite de oliva. Pra jogar no pão. Muito bom. Eu vou mostrar tudo pra vocês porque eu sei que vocês gostam de tour. Então em vez de separar o vídeo e mostrar em outro dia, eu vou mostrar agora. A gente vai fazer um mini tour. É esse quarto. Tem o guarda-roupa, a cama de casal, a cama do Maikito. O berço da Laura, eu ia falar a cama da Laura. Televisão, móvel. Essa daqui já é a saída pra ir pro corredor do hotel. E tem esse banheiro que eu não entrei ainda. A gente vai descobrir o banheiro juntos. Uau, tem secador, Cláudia. Tem secador aí? Tem secador. Tem toalhas, Cláudia. Tem torneira, Cláudia. Hummm. Tem roupão. Tem bidê, Cláudia. Tem quadro de peixes e tubarões. Tem uma banheira, muito legal. Gostei das cores. E saindo do banheiro tem o que? Tem a Laurinha. A Laurinha tá esperando aqui no carrinho. Laura, não vira a cara pra mim, por favor. Ai, pai, eu tô com feconha. Não gosto. Ah, galera, e tem uma porta aqui, ó. Com uma terracinha que eu não sei se é só nossa. É compartilhada. Vamos explorar, Marcos. É só nossa, Marcos. Olha, tem um telhado. Tem vizinho, Marcos. Olha que legal. Uou. Olha a paisagem. Gostou? Que legal, né? E o Marcos aqui tá tomando sol. Tá tomando sol ou tá tomando sombra? Acho que tá tomando sombra. Porque o sol se escondeu. Tá aí tomando sombra? Sim. Cuidado pra não se queimar muito, hein? Aí, ó. Vinte e dois e vinte e seis. Vinte e dois e vinte e seis? Ah, vinte e oito. Vinte e oito? Deixa eu ver. Ah, vinte e oito mesmo. Nove e vinte e oito tá marcando. Mas tá errado esse horário, hein? A gente precisa arrumar esse relógio. Senão você vai perder o horário sempre. Vai chegar atrasado na escola. Igual as cafés. Cadê a noiva? Cadê a noiva? Noiva? É por aquela porta que vai ventar, amor. Ítta. Ah, não, não é a noiva. Amor. Que? Cadê a noiva? Ah, eu vou. Ai, não tenho nem cara. Coração. Coração. Agora vocês vão virar a hora dos convidados. Estão todos aqui bonitos. Vocês nem que tiram eles ainda, né? Não é o pessoal de ontem. Eu contratei novas pessoas pra vir aqui hoje. Vocês estão vendo? Diferença. Uma vez que foi o aniversário, alguém disse que Deus realisse o desejo do seu coração. Demorou muito tempo pra entender o que seria esse desejo do seu coração até o dia que te vê. Um homem lindo, de uma ex-verdenta, destaque caúde, que troca as palavras no tempo mesmo. E eu prometo fazer tudo pra você sentir tão especial quanto faz sentido todos os seus dias. Que bom que é aqui, né? Tô nervoso também. Verdade. Sim. É assim que eu te chamo desde que eu te conheci. E quanta coisa a gente já viveu nos últimos quatro anos e meio juntos. Tchau. 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 Estão criando hoje. Agora, com ele, dá pra cantar aquela musiquinha. Tchau. 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 Vegetal chips. A Vete já tá mastigando o que eu tô vendo. Ah, vamos provar, né? E a salada? Hoje não rola. Tem alface aqui dentro? Não tem, não. Aqui tem batatinha. Chips vegetais. É vegetais. Batatinha, chips, vegetais. Laura, o que você ia comer? Bolinha de leite, pai. No, you couldn't stand tall. So why didn't you, why didn't you call? So many years has gone by. But I think about you, about you all the time. Looks like you're changing and all. So why didn't you, why didn't you call? Swamp in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Can you feel me? E a Laura dormiu. O Marcos dormiu também. Marcos. E o Marcos dormiu. E a Claudete já está concentrada de novo no volante. Só que dessa vez de volta pra casa. E aí, como foi a experiência? Muito boa. Gostou muito? Muito. Chorei horrores, borrei maquiagem. Borrou maquiagem. Dancei, brinquei, conversei bastante, dei muita risada. Só não descansei, porque descansar não sei o que que é isso, viu? Mas valeu a pena. Galera, já estamos de volta pra casa. A gente saiu do hotel do casamento e agora a gente pegou o carro alugado. Estamos voltando pra entregar o carro em Barcelona. Fazer o que a gente fez, só que é o contrário agora. Deixar o carro em Barcelona, pegar o avião no aeroporto de Barcelona, ir pra Málaga. De Málaga a gente pega o nosso carro e vai pra casa, pra Granada. Então tem chão ainda pela frente. Eu gostaria de agradecer o Romulo e a Mirella pelo convite. Foi tudo muito lindo, a gente gostou muito da festa. A gente conheceu muita gente legal também nessa festa, que a gente vai levar pra sempre nos nossos corações. Você gostou da festa, Claudete? Gostei da festa, gostei dos convidados, gostei dos noivos. Gostei da comida. Gostei de tudo, tá? Tudo muito lindo. Obrigada, gente. A Laurinha gostou muito também, ó, do leite. E o Marcos continua cansado, ó. Dançou muito ontem, pulou e correu. Brincou muito, né, Marcos? Tá cansado? Você vai dormir agora? Muito bem. Boa tarde. Ih, já dormiu. Nossa, que rápido que esse menino dorme. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários Casamento Style, pra gente ficar sabendo. Escreve também parabéns Romulo e Mirella. Vou deixar o link do canal deles aqui na descrição. Se você não sabe, o Romulo e a Mirella eles viajam o mundo e eles têm um canal no YouTube onde eles compartilham todas essas experiências de viagem. É muito legal. Então entra lá no último vídeo deles e escreve assim nos comentários Vim pelo Brancoala, pra eles ficarem sabendo. Eita! A Laura acordou. Eu acerto a Bégui, acordou. Eita! 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 Vídeo me!